A internet é o paraíso dos ignorantes, dos burros e dos picaretas. Anda se alastrando com muita facilidade porque parece que pega como o vírus da gripe. Se você convive com muitos ignorantes, você tende a ficar ignorante. Se você convive com muitos burros, você tende a ficar burro. E se você convive com muitos picaretas, as pessoas tendem a ficar picaretas. Mas não podemos confundir as três atitudes, os três modos de ser. Ignorante é uma coisa, burro é outra e picareta é outro. O ignorante é uma vítima. Ele ignora. As pessoas não nascem prontas, são produzidas em série e vai depender da fábrica onde ela nasceu. Então ela pode ser uma vítima da família, a família mais próxima, a família mais ampliada, o bairro, tudo. O ignorante é produzido, não nasce pronto. Nenhum ser humano é ignorante porque nasce ignorante. Ele vai sendo feito, vai sendo construído. A salvação dele é muito potencial. Se ele tiver contato com a informação, ele deixa de ser um ignorante. O problema é que o ignorante pode se transformar num burro. O ignorante não é o burro. Burro é aquele que, tendo sido ignorante por tanto tempo, depauperou as meninges. Já não tem mais muita capacidade de reflexão. Está preso à ideologia. Quanto mais religioso ou político seja o sujeito, mais potência ele tem de ter convertido a ignorância circunstancial dele em burrice estrutural inescapável. Tem salvação, mas é muito remota. Muito remota. É ocasional. Pode acontecer de trincar por alguma questão ecossistêmica e ele se salvar. Mas se converteu em burro, a chance de morrer burro é grande. Mas não significa que ele seja um picareta. Agora, picareta é outra história. Picareta é um criminoso. Ele pode não roubar diretamente, meter a mão no bolso das pessoas, mas ele rouba, às vezes, isso, manipulando consciências frágeis, seja ignorantes, seja burros, e fazendo com que, voluntariamente, o ignorante burro encha as burras do pilantra com o dinheiro. É um criminoso de lesa humanidade, de lesa cidadania. É uma bactéria, é um vírus, é um ser deletério para a sociedade. Você percebe a diferença clara entre um ignorante, um burro e um picareta. O ignorante é vítima, o burro é uma vítima contumaz crônica, e o picareta se beneficia do burro e do ignorante. Então, você vai identificar se ele é um ignorante, um burro ou um picareta, olhando o fluxo de dinheiro. Para onde o dinheiro está indo? Não é o burro, não é o ignorante, é o picareta. O picareta é a força séptica para onde vai o dinheiro, do ignorante e do burro.